Galera, no vídeo de hoje de Istanbul Guys, a gente vai jogar uma versão dele que só joga a finais, galera. Toda vez que eu for começar uma partida, eu só vou jogar a final com oito pessoas, beleza? Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe o seu like aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar. Se inscreve no canal pra gente chegar em dois milhões de inscritos e se embora. Bom, galera, vamos lá então. Jogando apenas finais aqui. Já estou com o meu bonequinho aqui devidamente vestido, né? E agora a gente vai clicar em jogar e a gente vai jogar apenas finais. Pra nossa primeira partida, então, galera, já está tendo Lava Land, tá? Então, vamos ver o que vai cair. Lava Rush, quase, hein? Quase! Pra nossa primeira partida, apenas finais Lava Rush. Vamos ver se a gente já consegue. Ih, o cara começou olhando torto ali, mano. Ah, mas aí nós já foi o quê? De base, né? O cara não tinha caído ali ainda, não. Calma, calma que temos chances, né? Temos chances, nós não podemos nunca desistir. A gente não pode nunca desistir! Nossa, desisti já. Desisti já. Fui fazer uma jogada diferenciada ali e foi bastante diferente mesmo, viu? Vambora, vambora. Aqui. Nossa, os caras já estão lá na frente já. Aqui os caras não perdoam, não, viu? Os caras não perdoam, não. O cara vai ficar esperando lá, né? Ah, o cara safado vai ficar esperando. Aqui, ó. Ih, o cara passou ainda. Ah, lá. Acha mesmo que eu ia cair nessa? Eu sabia que você tava aí, rapaz. É, galera. A gente foi de base naquela primeira partida, né? Fiz aquela bobeada de ir pra Lava, mas a gente já vai pra segunda agora. Quase um Lava Lending, mas é um Jungle Roll. Tudo bem. Aqui a gente tem a prática, galera. Só que colocou a gente no spawn ruim. Então vamos aqui pela direita, né? Vamos dar aquela deslizadinha aqui na Lama. Olha essa raceira tripla. Nossa senhora. Rapaz. Pera aí que eu joguei errado aqui. Calma aí que eu joguei errado. Que isso? O personagem não pulou. O personagem não pulou. Não pulou, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Será que dá tempo? Nossa, achei que eu ia de base agora. Achei que eu ia mergulhar na água, galera. Beleza. Vambora. Vamos pela esquerda aqui mesmo. Bravo, galera. Olha lá. Cadê a galera? Cadê a galera? Ó, o cara parou. O cara parou. Deixa eu ir logo. Esse cara aqui vai meter uma rasteira em mim. E aí já viu, né? Não dá pra ficar bobeando não, galera. Primeira vitória já veio. Primeira vitória já veio aqui na versão de Stamble Guys. Apenas finais. Vamos ver se vai vir mais. Vambora, galera. Um lava-lende. Quero jogar um lava... Block 10. Tá ótimo, galera. Tá ótimo. Tá ótimo. É o que eu mais quero jogar nessa atualização aqui mesmo, né? Lógico. Vamos ver como que vai ser isso aqui, hein? Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Ó, já tem só oito pessoas, né? Lógico. O cara ali já tem uma skin nova. Olha lá, ó. Leap Game. Então o cara já investiu aí no jogo, hein? Já investiu aí no jogo. Vamos na calma. Aquelas coisas que eu sempre falo pra vocês. Vamos na calma. Não vou no soco em ninguém aqui, não. Ô, tranquilo. Entendeu? Vai que zera! Zeramos Block Dash na versão apenas finais do Istanbul Guys. É um bom título. É um bom título. Mas eu acho que não vai zerar, não, hein? Não acho que vai zerar, não. Mas sonhar nunca é demais, galera. Nunca é demais. Vambora, vambora. Quem assistiu o vídeo mais cedo, galera, sabe que aqui a gente, né, morre pra espinho quando a gente joga no celular. Mas quando joga pra computador, tá tranquilo, galera. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Opa! Quebrei pra vocês aí. Nossa, o... Mano, o Yeti ali já foi de base, já, mano. Ah, mas aí eu fui também. Aí eu fui também! Por quê? Meu Deus! Eu deveria ter... Ah! Eu não acredito nisso, cara. Por quê, cara? Por quê, mano? Por quê? Agora eu acredito, galera. Um lava-lente aqui pra, ó... Pra deixar a gente o quê? Feliz, né, galera? Lançou a atualização. Quase um lava-lente. É quase... É a... Entendeu? É o mesmo bloco ali. É o mesmo... Entendeu? Só não é lava. Não é lava. Tudo bem. Tudo bem. Tá tudo bem. Aqui. Ah, seu safado. Ai! Não cheguei. Vou quebrar tudo. Vou quebrar tudo. Porque os caras vão ficar ali em cima, lá. Opa! Opa! Não, amigo. Beleza. Aí, ó. Pronto. Quebrei tudo. Tem mais ninguém ali em cima. Tem mais ninguém ali em cima. Vou quebrar aqui pros caras ali, né? Ah! Então você tentou me dar soco. E foi de base. Tá vendo aí, ó? É isso que acontece. É isso que acontece. Aqui, eu acho que eu vou perder, galera. Porque o pessoal tá muito lá em cima. Peraí. Vamos na calma aqui, né? Peraí. Caiu. Aqui. Beleza. Ah! Moleque, ainda tem a piso de sobra ainda. Segunda vitória, galera. Quantas vitórias a gente consegue aqui? Cinco, será? Talvez? Não sei. Só eu jogar direito, né? Vambora. Tô torcendo, galera. Tô torcendo. Vamos lá. Lava-lendo. Ah, moleque! Vai tirando. Vai tirando. Olha o lava-lendo aí. Ah, agora vai, galera. Agora eu consigo jogar isso aqui. Agora eu consigo jogar isso aqui. E vai ter soco, hein? Vai ter soco, hein? Ah, vai ter soco. Tô falando, olha lá. Meu Deus do céu. Quase que eu fui de base. Quase que eu fui de base. Ah, então quer dizer que... O Deus do personagem não pula. Calma. Calma, galera. Agora é muita coisa aqui. Agora é muita coisa. Que isso? O cara não tomou, não. O cara é imune. Caramba, é muito mais tenso agora jogar no PC, galera. Com a galera tendo soco. Ah, bando, seu safado. Caramba, ele demora... O personagem demora pra pular, galera. Ah! Que isso? O bloco salvou ele, mano! O bloco salvou demais. Vamos pra cá. Ah, sobrou eu e ela. Eu e ela. Vim pra cá. Ali foi Disney demais, hein? Ali foi Disney demais. A Chacha conseguiu pular aquilo ali. Mais uma vitória. Vamos lá, galera. Eu acho que agora vai cair uma corrida. Vai cair um Lost Temple. Vai cair um Lava Rush. Lava Land, rapaz! Olha, duas seguidas, hein? Vambora. Ah, mas aqui vai ter soco e rasteira também. Vai ter tudo aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sempre jogando na calma, na paciência, né? Temos um Carban ali. Eu tenho que ficar esperto. Quem vai querer dar soco? Porque... Ó, ó lá. Ó lá. Tá vendo? Tá vendo o cara ali dando capoeira? Um golpe de capoeira? Toma. Já vai de vala, rapaz. Já vai de vala. Pra aprender a ficar de buenas. Pra aprender a ficar de buenas. Agora eu tenho que tomar cuidado. Porque aqui, ó... Meu Deus! Quase. Quase. Quase, 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 quase. Quase que bugou ali. Vamos cair aqui. Mano, eu tô com muito medo de tomar um soco aqui, galera. Eu tô com... Vocês não... Mano, eu tô com muito medo. Tô com muito medo. Vocês não têm noção. Tô tentando até ficar meio distante do pessoal. Só que... O problema é que não dá pra ficar distante do pessoal. Porque o negócio, né? Vai piorando a situação aqui. Vai piorando. Então a gente já fica esperto. Ó lá. Olha, quase tomei um bloquizão na cara. Vambora, vambora. Quase que eu fui de base. Ó. Ó. Só andando pelo mapa. Só andando pelo mapa. Tá iterando, galera. Mais uma vitória. Mais uma vitória e já era. Galera, mais uma vitória que eu preciso. Apenas isso. Vamos ver o que que vai cair. Lava Rush. Hoje é o dia da lava, galera. Hoje é o dia da lava. Perfeito. Só que agora complicou, né? Que eu tô num lugar péssimo. Ih! Não usaram a burla? Não usaram a burla? Então a gente já sai na frente. A gente já sai na frente aqui. Agora é só não bobear. Só não bobear. Passa pela direita. Espera passar o obstáculo. Rasteira. Meu Deus do céu. Que susto que eu tomei com essa bola de fogo. Que susto que eu tomei. Ai, não. Não, 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 não. Ah, mas aí o jogo tá de sacanagem, galera. Aí o jogo tá de sacanagem. Agora, mano, não acredito. Não acredito, galera. Deixa eu ver onde tá o pessoal. Ah, não. Ah, não. Não quero mais essa vitória, galera. Não, não quero mais essa vitória, não. Não, aí já foi sacanagem, já. Ai, mano. Já tão lá na frente. Lá, lá. O cara esperando na linha de chegada. O cara esperando na linha de chegada. Ah, vai embora. Vai embora. Eu dei spawn. E tomei a bola de fogo ali, gente. Olha o pessoal chegando. O cara vai ganhar. Olha, o cara vai ganhar. Vai ganhar. Ganhou. Não quero mais, galera. Não quero mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu. Um abraço, Jérgio. Falou. E aí Geometria E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.